Texto 1. No cordel intitulado Senhor dos Anéis, de autoria de Gonçalo Ferreira da Silva, lê-se a cestilha. A distância em relação ao nosso planeta amado, pouco menos que a do Sol, ele está distanciado e menos denso que a água quando no normal estado. Texto 2. Distâncias médias dos planetas ao Sol e suas densidades médias. A gente tem uma tabela com todos os planetas, as distâncias ao Sol e a densidade relativa média de cada planeta. Considerando os versos da cestilha e as informações da tabela, a qual planeta o cordel faz referência? Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem e compartilharem o vídeo e deixem também os seus comentários. Bom, a gente vai resolver aqui uma questão do Enem 2021 de física, beleza? Então, vamos para a questão, uma questão bem simplesinha. Vamos voltar aqui no texto 1, porque é aqui que está a chave para a gente resolver essa questão. Olha só, ele fala aqui sobre um planeta que é menos denso que a água quando ela está no estado normal, ou seja, água líquida, tá bom? Qual que é a densidade da água líquida? É 1, tá? Então, se a gente vê aqui na tabela, é só a gente olhar para a densidade relativa média de cada planeta e encontrar o que tiver a densidade menor que 1. E olha só, qual que é? É o planeta que eu mais amo do nosso sistema solar, é o mais bonito de todos e é Saturno. Olha só, ele é o único da tabela que tem uma densidade menor que a da água, 0,7, beleza? Então, a nossa resposta é letra D. Vou pedir novamente para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem o vídeo, que isso ajuda bastante aqui o nosso trabalho no YouTube. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários que a gente responde. Bons estudos e até a próxima!